Lá do raro que sardariz, o que está aroba tardariz Eis que tome um dia de santo, acho que a missi ardariz Lá do raro que sardariz, o que está aroba tardariz Eis que tome um dia de santo, acho que a missi ardariz Quanto me fazer arába, a batina arába Quanto que eu sou o Corão, a batina arába Quanto que eu sou o Corão, a batina arába Quanto que eu sou o Corão, a batina arába Quanto que eu sou o Corão, a batina arába